Tão, cana! Outra vez, vai lá. Você sentou! Aí, garoto! Você sentou e gostou, né? Você sentou e gostou, né? Parabéns, saúde, velho, saúde! Já convidei ele pra fazer hidroginástica, porque eu já faço hidroginástica. Olha só, hexagenário, hein? Beira, agora, terceira idade, hein? Já pensou? Não paga mais o busão, não paga mais o metrô. Vamos rodar essa cidade, muito burraço. Pro Beira. Vai pro Tio Beira alguma coisa. Vai logo que tá rodando filme, né? Ficou tímido? Uma mensagem pro Beira aí pra gente gravar. Oi? Aí, não tem vergonha, não vale. Filho pequeno, ó. Pro Beira. A mensagem do Beira, aí. Feliz aniversário. É isso. O Lu, onde você deixou a mochila dele? Nossa, é bonito. Hoje em dia, as 141 dinâmica. Olha lá, feliz aniversário. A Cristina falou pra mim, você tá curtindo. Dito, Dito. Você tá curtindo esse evento, sabe que não vai pagar honra? Eu falei, mas nem, mas sabe que eu não vou pagar honra. Não, talvez. Vou nas contas que pudesse. Auuu, Farid. Ô meu, dá uma enada. Ó, 60 é uma boa ideia, Farid. Boa ideia, não. 51. Mas aí, ó. Salute. Força de Canute. Tchau. Tchau. Legal. Valeu. Tchau. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu falei, ó, manda a barra, você é jovem, pô. Tá nem aí. Eu não tô nem aí. Não sou estrangeiro, não sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. Parabéns, fiinhos. Mais um sessentão lá, na turma. Dorinho da vó. Dorinho. Fala tchau, Tio Geraldo. Sai para lá, Torch. Torch. Sessentão? Sessentão. Sessentão. Ó, vou montar. Fala tchau, Feliz. Vai, fala tchau. Sua felicidade. Sessentinha com um corpinho de 59, foco na saúde. 59, o quê? Foco na saúde. Eu vou trazer o carro, hein? Tem que servir. É, vem com ele lá, porque eu ouvi que eu vou... Olha que suado que ele tá. Nossa, meu Deus. Falou, bicho. Fazendo. Contração. Cali, Fasão. Cali, velho. Cali. É, torcida. É, torcida. PITIT STOP. That. Cut in there. É, torcida. Cruzeiro do Sul Esse lugar aqui é só de filhos do sul, cara Ó, sul, pregócio Tá, vai com a minha filha, né Ó, leva os guardanapos ali, papo Valeu Salve, salve É, tos dinheiro, tos dinheiro, tos dinheiro Salve, salve